Música De prima! Olha o gol! GOOOOOOOL! Dois, parte futuro! Abriu pra cara a equipe de Toledo! Charuto segurou, tocou, Lino! GOOOOOOOL! Do Magnus! Leandro Lino! Contra-ataque bem armado, uma paciência com exatidão por parte do Charuto. Chama a marcação, puxou, Carlão com espaço, bola diagonal e desvio! GOOOOOOOL! 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 Do Cascavel! Escanteio! GOOOOOOOL! Do Pato! Do Pato! Do Pato! Do Pato! GOOOOOOOL! 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 Do Brasília, Pulguinha! GOOOOOOOL!